O Fernando teve outras duplas antes, né? Desculpa, o Fernando, eu falo que o Fernando teve outras duplas. É porque o Fernando e o Fernando. O Sorocaba também é Fernando. Então o Soroka já teve outras duplas antes e você chegou arrebatando tudo. E aí você vem de suas influências musicais. Com sete anos de idade eu já tocava violão. Eu morava no City, então a música sertaneja era a música que todo mundo ouvia, todo mundo escutava rádio. Logo depois comecei a trabalhar com banda de baile. Eu acho que aí foi a grande escola. Porque o músico quando toca em banda de baile, quando toca na noite, você aprende muita coisa. Então Barzinho me ensinou muita coisa. Na época eu toquei muito violão em voz em Barzinho. Uma coisa que a gente nunca pulou fase. Nunca fiz aula de nada. Conta pra quem tá em casa e até pra mim mesmo, que eu ouvi falar pelos amigos, mas eu não sei direito essa história. Na época do CD no litoral, como é que é essa história? O que vocês faziam? Na verdade, existiu um momento... Era uma estratégia de divulgação diferente. Foi uma estratégia. A gente começou a criar estratégias, logicamente, como qualquer outra empresa. Tinha que ter estratégias. E uma delas que ficou muito marcada, foi uma época que o CD e o DVD se popularizaram muito. O custo do CD dessas mídias vieram muito abaixo. Hoje você fala pra essa nova geração CD e DVD, eles nem sabem o que é, né? Tá tudo no espelho. Agora é YouTube e TikTok, sabe? Mas olha aqui, olha que cabeça doente. A gente falou, cara, vamos pegar esse material e vamos levar pro litoral. Por quê? O litoral vai ter formador de opinião de todo o Brasil. Então o cara de Cuiabá, que é formador de opinião, no final de ano ele vai lá no litoral e tal. As tribos estão todas abertas pra escutar o que tá tocando. Pega o CDzinho, leva lá pra cidade dele, olha aqui o que tá tocando. Então foi uma das estratégias, inclusive com o Henrique e o Diego a gente fez isso. A gente ia pro litoral, e esses caras ganhavam um CD, e naquela época ganhar um CD era tipo ganhar um prêmio. Era tipo você dar um vaguio desse cara. É, naquela época um CD... Cara, ganhei um CD, ganhei um DVD. E esse cara, quando ele voltava pro ambiente dele, falava, cara, na praia só tá tocando isso. Cara, você é de Santos, você sabe, a gente fez isso também. Cara, lá em Santos, cara, eu fui... E esse cara volta pra Cuiabá, pra Sorriso no Mato Grosso, pra Londrina no Paraná, ele volta fazendo um trabalho de formiguinha, e isso ia realizando. Orgulhoso de trazer algo novo. Então essa... De mostrar pros amigos uma novidade. Isso aqui é o que mais tá tocando lá na praia. Eu gosto muito de falar isso, porque é uma estratégia que funcionou pra aquele espaço de tempo, pra aquele momento. A estratégia hoje é outra, né? Mas é importante você ter essa visão, talvez, que a gente teve, de plantar algo num lugar que formou opinião. Foi uma semente muito bem plantada. Legal. Bom, parabéns. Eu ouvi essa história por alto, mas eu não sabia ela a fundo.